A gente analisou o jogo que a gente fez contra a Juventude, o que a gente acertou e o que a gente errou, para que agora no decorrer da semana a gente possa trabalhar em cima disso e estar mais bem preparado e minimizar o máximo possível os erros nesse próximo jogo contra o Guarani. O Márcio falava que esse jogo contra a Juventude foi uma experiência que o Botafogo pode ter se passar para a próxima fase, do mata-mata, jogo valendo acesso. Você já viveu isso e muito na Série D do ano passado, pegando o Crack, depois o São Caetano, o Remo, o River. Deu para sentir mesmo? É esse o clima que o Botafogo vai enfrentar caso classifique para a próxima fase? Já deu para pegar o gostinho? Sem dúvida nenhuma. Esse é o espírito que a gente vai precisar nos próximos jogos. O jogo contra o Guarani, o jogo contra o Tombense também serão jogos muito difíceis. Até o próprio Macaé, dependendo da situação que ele se encontrar na última rodada. Então, eu acho que o espírito que a equipe teve nesse jogo aí é que determinou muito para que a gente pudesse trazer esse um ponto lá de Caxias. E o jogo do mata-mata, nós já sabemos que vai ser daí para mais também. Então, a gente tem que estar sempre bem preparado para que, quando chegar nessa situação, a gente poder fazer o nosso papel. Tomando de base o jogo contra a equipe do Juventude, uma formação um pouco mais defensiva com três volantes, o Ramires tendo aí a saída de bola, fazendo essa função com a saída de bola. Você viu que o time ficou mais resguardado, a defesa fica mais tranquila com essa trinca de volantes, ou você vê que esse esquema aí, entrando o Zotti no meio com o Isaac, não altera nada? Você viu que o time fica mais seguro com três ou isso não interfere? Na minha opinião, eu acredito que sim, que fica com o meio campo mais povoado e o nosso sistema defensivo, acho que ele fica mais bem posicionado, diminuindo o espaço do adversário. Na minha opinião, na minha visão, mas o jeito de colocar o time em campo é o Márcio que decide e a forma que ele vai colocar, a gente trabalha em cima disso para que a gente também possa estar preparado nos jogos. Agora falando do jogo contra o Guarani, você espera um jogo diferente do que foi aquele primeiro? As equipes se respeitando muito, um 0x0, foram algumas chances de gols criadas pelo Botafogo, o Guarani também chegou algumas vezes. Você vê que esse jogo, pelo Guarani já está um pouco mais confortável, o Botafogo aí, também querendo ficar confortável como o Guarani, vai ser um jogo mais aberto do que foi em Campinas? Eu penso que vai ser jogo de detalhe, assim como foi o jogo do Juventude, os detalhes nesses jogos que são muito equilibrados é que fazem toda a diferença. Então, temos que trabalhar bem essa semana e estudar bem a equipe do Guarani, para que a gente possa chegar na segunda e fazer o nosso papel aqui e dar um passo muito importante para a classificação. O pai sofreu o Botafogo com as ausências do Daniel e do Zotti, que não vão poder estar à disposição do treinador. E você como conhecedor, você como profissional do meio do futebol, quanto perde o espetáculo sem Zotti, o camisa 10 do Botafogo, e sem o Fumagali, o camisa 10 do Guarani? São jogadores de uma qualidade técnica diferenciada, o Zotti e o Fumagali também. O próprio Daniel está fazendo um excelente campeonato e são jogadores que fazem falta, mas a nossa equipe é muito equilibrada, muito uniforme, e aquele que entrar no lugar desses jogadores, com certeza, vai dar o seu máximo. Otizinha, você falou sobre os desfalques do Botafogo, o Guarani também tem desfalque, é um desfalque importante que é do Fumagali, é mais tranquilo o Guarani sem o Fumagali, ou o time todo do Guarani inspira muito cuidado? Eu acho que o time todo do Guarani tem que estar, a gente tem que estar bem atento, porque eles estão nessa posição, e não é por acaso, não é à toa, não é só o Fumagali que está jogando lá, então a gente tem que ter uma atenção no geral. E sai o Fumagali, mas vai entrar outro no lugar, e ele vai querer mostrar trabalho, então a gente tem que estar muito atento, muito preparado, para que a gente não seja surpreendido aqui dentro. Hoje a distância para o Guarani que é o primeiro colocado é uma distância considerável, mas uma vitória contra o Guarani recoloca o Botafogo em uma briga pelo primeiro lugar. É isso que vocês imaginam? Ainda dá para buscar essa primeira colocação? Eu acho que o primeiro foco nosso é classificar, se a primeira colocação vier, é consequência do nosso trabalho, então o nosso primeiro pensamento é fazer um ótimo jogo aqui, e conseguir essa classificação aí, tenho certeza que uma vitória vai nos deixar em uma situação, muito boa na tabela, e que a gente possa chegar um pouco mais tranquilo aí no final dessa primeira fase. A última vez que o Botafogo jogou na segunda-feira, ele fechou a rodada contra a equipe da portuguesa, que foi aqui em Ribeirão Preto, né? E naquela ocasião o Botafogo, com os resultados do final de semana, acabou saindo do G4. Dessa vez o Botafogo também vai fechar a rodada. Isso para vocês é mais tranquilo? Por exemplo, vocês já sabem o que aconteceu na rodada, agora só depende de vocês, porque dependendo dos resultados, o Botafogo pode ficar igual o Guarani, próximo da vaga. É mais tranquilo ou você gosta de jogar quando todos os times estão atuando, para não ter esse pensamento? Porque você já entra sabendo o que precisa fazer, né? Eu acho que a gente não pode dar muito foco, muita atenção para aquilo que acontece fora daqui, né? A gente tem que pensar em entrar dentro de campo e fazer a nossa parte, porque não adianta de nada se a gente torcer para os outros times e a gente entrar dentro de campo e não fazer a nossa parte. Então, acho que tem que pensar e focar só no nosso futebol aqui, para que a gente chegue segunda-feira e faça um bom futebol, um bom desempenho dentro de campo. Na sua, como vestir na camisa do Botafogo, você esteve na Série D contra o Crack, contra o São Caetano, onde a equipe Santa Cruz teve um bom público. A diretoria, mais uma vez, faz uma promoção para atrair o torcedor. Quanto vai ser importante a presença da torcida para ajudar nessa fase do campeonato? A gente sempre conta com o apoio da torcida. No passado, eles fizeram a diferença para a gente aí, em jogos importantes, eles compareceram aqui no estágio e nos incentivaram até o final para que a gente pudesse ser campeão da competição. Então, acho que é mais uma oportunidade para eles comparecerem aqui, acreditar no nosso futebol, ter paciência também, porque são jogos difíceis, e nos apoiar até o final, que com certeza a gente vai ter sucesso.